Olá pessoal, meu nome é Taís Araújo, eu sou do sétimo semestre de Médica e Veterinária na Universidade Federal da Bahia. Hoje eu vim aqui falar a respeito da minha monitoria voluntária na disciplina optativa de produção de pequenos iluminantes na Caatinga, sob a orientação do professor Fábio Micori. Bom, para começar eu vou contextualizar um pouco a respeito do conteúdo da disciplina. É importante a gente lembrar que o bioma caatinga é exclusivamente brasileiro, isso existe aqui no Brasil. Ele corresponde a 70% do território nordestino, inclusive na Bahia ele é bastante presente. Ele abriga um enorme número de agricultores familiares e a caprino e ovinocultura vem como uma alternativa a ser explorada nesse bioma. Por serem animais de pequeno porte, a existência de muitas raças adaptadas a esse bioma mais seco e animais que têm um melhor aproveitamento alimentar, se torna possível e mais fácil a utilização de recursos forrageiros nativos na Caatinga na alimentação desses animais. E por isso a disciplina, ela é importante porque ela aborda essas questões. Então os objetivos da monitoria consistem em auxiliar o professor no desempenho da docência, estar junto aos alunos para contribuir para uma melhor experiência na disciplina e ao longo desse processo construir um conhecimento, tanto se aprofundando no assunto da disciplina, quanto em relação à própria docência em si. Bom, no caso do semestre letivo suplementar, as aulas aconteceram de forma assíncrona e assíncrona, a maioria, e nessa disciplina não foi diferente. Nessa disciplina, as aulas assíncronas aconteceram na conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e consistiam em aulas expositivas, onde o professor conseguia interagir com os alunos através de enquetes e outras ferramentas disponíveis no próprio programa. As aulas assíncronas consistiam em conteúdo disponibilizado no Mudo para que os alunos leissem. E a gente teve também a plataforma WhatsApp como principal meio de comunicação, tanto do monitor com os alunos, quanto do monitor com o professor. Bom, então a monitoria possibilitou aprofundar o conhecimento na área de estudos da disciplina e mesmo diante do novo normal, do virtual, foi possível manter um contato, uma proximidade com docentes e discentes, e também o desenvolvimento de habilidades de ensino e comunicação, principalmente nesse âmbito virtual. E com isso, eu concluo colocando que a monitoria é uma troca de conhecimento entre o monitor e os alunos, e também com o professor. Ela aperfeiçoa as relações interpessoais e interdisciplinares, possibilitando o crescimento tanto na esfera pessoal quanto profissional. E mesmo diante da situação atual de pandemia, e na qual ocorreu o semestre letivo suplementar, nós nos mantivemos em movimento e em contato, construindo conhecimento. Portanto, eu gostaria de agradecer a UFUBA e a Escola de Medicina Veterinária por possibilitar essa vivência.